Fala galera, belezura, estou aqui na beira mais de São José invadindo o canal do Zamba, olha quem está lá, se alongando Estava doido para tirar mais um blade comigo ele, doido para ganhar de mim de novo, já deve ter ganhado uns 4, 5 blades seguidos Mas dessa vez eu decidi, meu joelho está melhorando né, eu decidi tentar fazer essa regula E se eu perder mais uma, eu vou chamar um amigo para me ajudar, vou chamar o maninho que está andando no ponto E a gente vai fazer um blade, eu e o maninho contra o Zamba, aí vai ser minha salvação para tentar ganhar dele Porque o bicho é uma máquina, ele disfarça bem, mas ele é uma máquina, não é não Zamba? Chega mais, olha que bicho esperto, está fugindo já, hoje é quase um blade entre o Zamba contra o vento Não é isso mesmo? Cara, é um blade contra o vento, mano vocês pediram muito cara, na moral, deixa seu like aí, vocês pediram muito Cara, a gente estava lá na loja, trompando, 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 trompando na pista Vem do sul, mó friada, vamos lá, se divertir e gravar um blade para essa galera Exatamente, aí eu não sei se vocês pediram para a gente fazer blade, para vocês me verem perder de novo Ou se vocês estão torcendo para eu ganhar finalmente dele Então torça aí para hoje não ser um dia bom Ele não precisa se machucar, mas ele não precisa acertar todas, entendeu? E pode ser que dê boa para mim Torça aí galera, vamos se divertir aqui um pouco E é isso galera, ó, se tiver chiado aí o áudio, estamos tentando tapar com a mão aqui, ó A GoPro é o vento E vocês viram, né cara? Eu nem falei, fala galera, sou o Wilson Vardinha, estamos aqui em mais vídeo do canal O Alisson já foi se apresentando aí, ó, já foi invadindo o canal E vamos dar ali, blade né cara, vamos dar ali Vou colocar a câmera parada aqui no tripeque que vocês já conhecem, o tijolinho E vamos dar ali, tirar, ó, vamos tirar o que? Para o ímpar ou pedra, papel e tesoura? Para o ímpar, vem cá, pedra, papel e tesoura eu tenho um azar Ó, vai Eu sou o ímpar Eu sou o par Ah, eu vou sair na frente, moleque Ô, o Bruno, tá tanto vento que ele tá aqui, ó Ô Bruno, sabe quem ganhou no paro ímpar? Você, mano Eu ganhei no paro ímpar, moleque Não, também não é pra tanto Meu, meu E é isso, eu vou parar a câmera ali E a gente vai começar esse blade Porque blade é blade, né? Então segue no vídeo E aí O tiozão aqui com as 36 anos, no 20, 25 Mano, o cara não... Eu não posso o cara pegar uma letra, mano Mas eu tô no caminho, hein? Nem uma letra pra cada um Tô no caminho Cara, que o bicho tá treinado, hein? Ele tá dizendo que eu que tô treinado, cara Mas ele nem começou a fazer esforço, hein? Já já o bicho vai pegar e eu tô lascado Mano, nenhum maleta pra nenhum dos dois Passei a vez Fui vencido pelo meu cansaço Dê ele pra mim, nada pra ele Eu tô tentando não errar pra passar a vez E eu passo Nossa, galera, valioso Ok, Berni, dentro pra você Pra mim, nada pra você Nada pra mim Você não pegou nenhuma letra? Não, eu peguei uma letra Eu tô com duas letras e uma canela Sorte, galera Caneleira, ó Tô começando a sentir que vocês estão torcendo pra mim, galera Iradíssimo, hein? Eu tô tentando Eu peguei uma letra nessa Com o blade do Pitoco Safada Obrigado, Deus Galera Vou falar uma parada pra vocês Quando ele começa a mandar Stepping over Passando de backslide É tudo que eu não sei Beleza? Olha só as próximas manobras que ele vai mandar Eu acho que pegou o ego Ai, ai, ai Eu avisei O ruim de fazer blade com zamba É que ele sabe todas as minhas manobras Ai quebra minhas pernas, né? Mas vamos lá Vou superar hoje BLA pra mim BLA pro Alisson Mandei top 5 de novo Calonge me deu uma canelada lascada Sorte, caneleira da mais patinha Está aqui, ó Olha o meu chão Mais patinhas Aê Aê Empatamos, mano BLA, BLA BLA Essa daí Foi porque eu perdi a vez com essa Tá ligado? Minha manobra de base BLA pra mim BLA pro Alisson E ele agora tem duas chances Eu não entendi o que aconteceu Eu não achei um caixote Tem mais uma Tem duas chances, hein, olhos? Com três letras ali com quatro, hein? Agora eu vou aniquilar Tá difícil, tá difícil Ele tá começando a apelar Vamos ver o que vai vir agora Última chance, galera Torce aí, senão acaba o vídeo Top sopa true top este Não foi shoyal, né? Não, mas não foi Última chance Mano, o cara não erra, mano Não foi dessa vez de novo, galera Mas valeu demais Mas vou falar, cara Eu não falei pra vocês no vídeo passado Que já tá dando aquela dor de estômago Que ele vai ganhar Quando ele ganhar o primeiro Blade Vai ser vários Blade Que ele vai ganhar Fim do céu Valeu pra caralho Foi sim, cara Foi irado, galera Muito show O Samba me conhece bem Então ele consegue me puxar o limite Sem fazer muito esforço Mas o importante é a diversão Eu sempre aprendo manobra nova Top so top Nunca mandei Consegui mandar aqui dominado Até pra troca Top so Top so switch Tipo, eu nunca vi isso fazer É, exato Então O importante, galera É a brincadeira e a diversão Você sempre aprende muita manobra Com essa brincadeira O negócio é aquela competitividade sadia Não é pra ter rivalidade Né não? É, tá bem No próximo eu ganho Mas a gente se mantém na diversão Que é o principal Mas vai ter próxima E sabe o que eles me convidaram a fazer? O Alisson e o Maninho Eles dois contra eu É, pega a câmera Contra eu Exatamente Contra mim Contra mim Eu e o Maninho Lá da GoHoller Manda muito Estriteiro É Vou chamar ele pra me ajudar Pra ver se a gente consegue ganhar do Zamba No caninho da rodela Vocês devem conhecer Acompanhando os vídeos aí Então o próximo Blade Vai ser lá Eu e o Maninho Contra o Zamba E torça pela gente Ah, vale te dizer galera Que é o próximo Blade Mas é assim Não significa que vai ser o próximo vídeo Ou talvez o próximo Blade do canal Que as vezes eu posso gravar com outra pessoa Aqui no caixotinho Quem sabe eu ganho dele antes Alguma outra chance Exatamente É porque o que acontece São três pessoas Nós três trabalhamos na GoHoller O Maninho Eu e o Alisson Pra gente achar o dia Pra gravar Tem que vincular tudo A loja tá no esquema Exatamente Vocês recebendo os seus patins Tudo em ordem Tem que tá tudo certinho Pra gente poder vir E ganhar do Zamba Então por isso pode cobrar o vídeo Mas entenda que ele pode demorar Como duas semanas Como três semanas E como o Alisson falou Que a gente trabalha na GoHoller GoHoller.com.br Tá o WhatsApp aqui embaixo também Manda um salve pra nós lá né Exatamente Precisou de patins Tá com dúvida Quer dar uma dica Sobre alguma informação Sobre opinião Sobre o canal Sobre a loja Sobre o nosso atendimento Tudo galera Tá em casa É de patinador pra patinador É só chamar Abriu até um solzinho aqui Pra iluminar Então vamos fazer um coraçãozinho Assim pra eles verem Que a gente é da paz Filma aí Um de ponta cabeça né Aí ó Os caras é brother galera Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau